Ainda hoje, se tiver uma confirmação por parte de representantes e membros do TSE, nós realizarmos uma visita no sentido de ouvir e proclamar, solicitar e apelar para que o quanto antes o Tribunal Superior Eleitoral antecipe o julgamento da chapa de uma tema. Por qualquer lugar tem que passar a saída do presidente, seja o TSE, seja o impeachment, seja a sua renúncia, o que não dá é para ele continuar. Nós temos um presidente da República no exercício do governo, que claramente foi denunciado por propina. Os crimes, o leque de crimes que está tanto no anexo 9 da delação do senhor Joelis Batista, como na própria gravação, vão de prevaricação, formação de quadrilha e corrupção ativa. Pela primeira vez na história republicana, um presidente é objeto de inquérito no Supremo Tribunal Federal. E isso é tratado como normal, como se nada estivesse acontecendo. O senhor Temer não tem condições alguma de continuar ocupando o terceiro andar do Palácio Planalto. Tem que ter tempo para qualquer alternativa que estiver no horizonte. Seja a cassação da chapa do TSE, que seria a mais adequada nesse momento, seja o início do processo de impeachment, que seria o mais traumático. Mas não resta outra alternativa diante da negativa do presidente de renunciar. Veja, por muito menos em outros escândalos da história nacional, presidentes renunciaram, por muito menos que isso. E, em um caso desta gravidade, o presidente se apeia ao poder por um único capricho, evitar que recaia sob o julgamento de Sérgio Moro na vara federal de Curitiba. O anexo 9 detalha o modo desoperante. E não é só o anexo 9. O senhor Joesley Batista disse que entregou o Ministério Público, e dentro de pouco todos e todas vocês terão acesso, recibos da propina que foi entregue de 2010 para cá. Parte da propina e dos crimes aludidos é no exercício da presidência da República por parte do senhor Michel Temer. Favorecimento no CAD, a informação privilegiada que foi fornecida, de que a taxa selic iria cair um ponto, e isso está no áudio. Ou seja, o anexo 9 só confirma por que o Procurador-Geral da República denunciou o presidente da República e por que o ministro Edson Fachin decidiu instaurar inquérito contra ele. Eu fico feliz que a CCJ da Câmara já marcou para a próxima terça-feira a apreciação dessa proposta de emenda constitucional. Ou seja, ainda existem parlamentares de bom senso, que não são de direita, de esquerda, de oposição e de governo. Ainda existem parlamentares que pensam no Brasil. Esse é o momento que o Congresso Nacional tem que se voltar para isso. O Congresso Nacional e essa advertência que faço aos senhores parlamentares que querem sustentar esse governo moribundo. Esse governo acabou. Acabou às 19 horas e 30 minutos da última quarta-feira. O que recha no Palácio do Planalto é um cadáver em sepulto, que quanto mais ele dura, mais ele sangra. A nação brasileira e a democracia. O problema do governo é que manter uma base parlamentar diante de um governo sem popularidade e moribundo vai passar a ser cada vez mais caro. A resposta, a pergunta que tem que ser feita é se o governo vai topar continuar pagando o preço que paga. E se os senhores parlamentares que se submeterão dentro de pouco tempo ao voto popular aceitam continuar sustentando um governo corrupto, imoral, sem condições nenhuma de continuar dirigindo a nação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto